Vamos lá comigo, gente, com licença. Ô, dá a mão aqui! Mais alto! O Davi, você se considera uma mãe super protetora? Sim, muito. A gente não quer que eles se machuquem, que eles sofram. Você não tem medo não, Clarissa? Não. O Davi tá mexendo na terra ali, com a mão, tá tranquila? Tô, eu tô tranquila. Por que você botar a mão na boca ali? Eu fico tensa. Tem que ter cuidado, mas ao mesmo tempo, deixar conhecer as coisas. Eu fico ali naquela água dele, protegendo, fazendo tudo pra ele. Ele tá achando que até é demais, né? Eu não quero passar esse medo que eu tenho pra eles, né? Acho que pode atrapalhar o desenvolvimento dele, tornar ele uma criança insegura. Ô, ainda caiu! Ô, caiu! Pronto! Quem dói mais naquela filidinha, assim, na criança, quando machuca no pai e na mãe, ou na criança? Olha, eu acho que não pai e na mãe, com certeza. Você acha que as frustrações também fazem parte do crescimento das crianças? Sim, claro. Tem que cair, tem que saber que dói, machuca, tem que ter um medo. Qual brinquedo que você mais gosta? Essa. A gorra? Não é muito perigosa, não? Você não fica nervosa com o Giovanna um ano e meio tentando subir de alívio pra casa, não? Elas precisam explorar o que elas querem fazer, entendeu? Então ele não tem noção do risco, né? Que ele tá correndo. Então a gente tem que estar sempre perto, zelando, tomando conta. Se ela subir muito e eu perceber que ela vai cair, eu vou proteger. Olha só, tem esse livro aqui, Como Criar um Adulto, que fala exatamente disso, ou seja, das frustrações que são necessárias, das dificuldades que são necessárias, né, André? Quanto a criança aprende muitas vezes em passar por uma situação que é difícil pra gente, que é pai... Isso, e tem pais que colocam a criança numa redoma. Então não pode isso, não pode aquilo, porque pode machucar, porque pode fazer mal. E aí a criança acaba pegando esses medos pra vida também. Eu achei interessante a atitude da mãe na praça, que ela tá observando, mas ela deixa até certo ponto, claro, você não vai deixar em alto mar, numa piscina que pode cair e se afogar, mas determinados brinquedos, aí a criança assume riscos e ela passa a ser um adulto quando crescer, que consegue assumir riscos, que consegue enfrentar sofrimentos e ver o lado bom do crescimento também. Você consegue, Juliana? Ah, na verdade, somente a verdade, nada mais a gente sabe. É só esse recepio aí, né, não. Não, não, não. Eu acho até que a sua mamãe é permissiva pra cá, numa desse aspecto. Eu deixo, eu deixo. Uma vez, na Índia, olha isso, já tem época de caminho das Índias, assim. E a gente tava vendo a mamãe brincando, assim, e ela é indiana, a gente falou em inglês. E o filho tava tipo num brinquedo desse, aquele ter roda pra cima, ele quadrado ali, que... Eu tenho aqui, né? Ele tá tirando uma trepa, ele tá tirando uma trepa ali, já me dá repito. Enfim, tava tipo num brinquedo daquele, falei, mas você não vai lá, dá a mão, não sei o quê. Ela falou assim, não, porque quando ele cai, ele aprende que dói. E a criança também tem que aprender a lidar com a dor. Quanto mais cedo aprende a lidar com a dor, menos trabalho eu vou ter no futuro. E a gente não pode. Ele bate a cabeça. É, mas elas deixam bater a cabeça, bater a perna, porque... É uma maneira de encarar as coisas. A gente, assim, não consegue. Eu fico, pelo menos, dando a mãozinha ali e tal. Eu tenho esse brinquedo. Isso aí, tem que ser condenado. Isso aí não dá. Isso aí não dá. Olha, a Estela que viajou muito. Eu tenho três filhos, você, né, Estela? Você aprendeu alguma coisa, como a Juliana viu ao longo, que você não sabia, que você nunca fez, que te surpreendeu nessa primeira infância, nesse primeiro contato da mãe com seu filho? Olha, uma questão que realmente abriu meus olhos. Eu sempre achei que a criança era uma página em branco, que a gente tinha que colocar conhecimento dentro dela. Mas não. Eu aprendi que as crianças nascem com seu próprio conhecimento, com seu desejo de explorar o mundo. Quando ela brinca, ela está descobrindo tantas coisas. Ela tem o potencial ali de um cientista. Por isso que ela repete tantas vezes. Ela está fazendo estatística na cabeça dela. Eu não sabia o quão competente um bebê que nasce é. Eu até parei de chamar de bebê. Eu falo que o filme é sobre a importância dos relacionamentos que a mãe, que o pai, que o irmão, que os avós, que a comunidade têm com a pessoa que nasce e não com o bebê que nasce. Olha, eu acho que quem gostou de ouvir isso é a Sherry. A Sherry, ela é mãe do João Miguel, esse lindo de dois anos e meio, e do Lins Chilipo e do Lins Chilipo, e ela é uma mãe muito apegada. É, realmente eu sou muito apegada. Não se separa deles pra nada? Não. O João Miguel tem dois anos e meio, ele nunca, sei lá, talvez cinco horas. Eu tenho que ficar pro máximo antes dele. Aí quando eu fui ter ele, mas aí levaram ele pra eu ver no hospital. E você não trabalha hoje em dia fora? Não, eu sou engenheira civil, larguei a minha profissão pra ser mãe. E você entende, assim, o porquê desse apelo? Então, é uma questão de preocupação de que algo vai acontecer. O que você passa? Eu assisti a um encontro, né? Um beijo. É, eu não sei se eu tinha dinheiro pra mim. É, eu não sei se eu tinha dinheiro pra mim. Então, eu tenho medo de ir prog. E não consigo deixar ele sair em sempre. Hoje o Miguel não passou pra lugar nenhum. Máximo assim, o meu marido que saiu com ele. No máximo o meu marido. O que eu faço é com o meu marido, né? Exatamente. Mas assim, eu não crio eles assim, uma bolha de não deixar brincar, de não deixar subir um balanço. Brinca, mas eu tô do lado, tô dando a mãozinha pra ele. A escola, a gente já vai pra escola. Vai pra escola, foi um processo mais difícil pra mim do que pra ele. Ele chegou lá assim, tchau, mamãe, e eu fiquei. Então, no meu ponto de vista, eu não acho que seja prejudicial. Porque assim, é muito amor que eu tenho. E a preocupação. E acaba sendo a super proteção. Mas assim, ele brinca, ele sai, ele é muito sociável com os amigos. E eles têm várias amigas que perguntam como eu consigo. Porque a gente não tem família assim, agora eu tenho uma cunhada, mas eu também não consigo deixar com ela aqui. E ela não fica triste. Ela fica, ela já pediu pra deixar dormir na casa dela. E se eu comecei a chorar, eu falei, eu não tô pronta pra deixar ainda. Não é você dormir, é ele. Ele pode estar pronto, mas eu ainda não vou deixar. Você já não tá pronta. Não. Então, e é importante esse desligamento que eu conformo, né? É um processo. Assim, a gente insiste tanto que a presença do pai, da mãe, acho que é um exemplo muito bonito, até pela idade que os filhos têm. É um momento de presença. Que você vai ter que aprender aos pouquinhos e ir fazendo essa separação. Para que eles ganhem autonomia, para que eles ganhem em relacionamento com os outros. Rátima, eu tava lembrando de super proteção, por exemplo, no esporte a gente vê muito isso, né? Criança que vai disputar, sei lá, um esporte como deles. Aí perdeu o jogo. Eu vejo pais que falam, ah, você joga melhor. O juiz que te prejudicou. Ah, você não teve sorte. Quer dizer, os pais querem mostrar que não houve derrota. E, na verdade, o homem é muito mais positivo dizer, olha, você é pior do que ele, mas você não pode treinar, se superar, porque você tem capacidade para poder ganhar dele na prova. Mas hoje, ele foi melhor. Então, fazer o filho se deparar com certas realidades é muito importante, porque senão você acaba criando um adulto, um animado, que acha que ele é o centro de tudo. E ninguém suporta pessoas assim. Eu nunca disse isso, não. Mas a minha filha me dizia uma coisa que eu não tive como negar, dizer para ela que não era assim. Ela chegava para mim, mamãe ganhei em terceiro. Mas é uma visão otimista. Eu não tinha como dizer que em terceiro não ia ganhar, entendeu? Até o dia que ela descobriu que em terceiro não ia ganhar, eu não quis mais competir, porque ela é extremamente competitiva. Ela disse, mamãe ganhei em terceiro, ganhei em quarto. Em qualquer posição, ela ganhava naquela posição. E estava feliz da vida aí. Está ótimo. Quando eu levo as minhas filhas para dormir na casa de coleguinha, e aí eu, no caminho, vou levar na casa de coleguinha, eu falo com elas assim. Pode ir, viu, Ana? Se quiser ir embora, me liga, tá, filha? Pode ser 10 da noite, 11 da noite. Ela falou, pode deixar para meia-noite, 2 da manhã, na hora que for. Pai, eu vou dormir. Tá bom. Não realizar hoje, não vou dormir, né? Olha, o André falou de sorte, hoje está acontecendo a convocação da Seleção Brasileira para a Copa América. O repórter Tino Marcos está lá. Não são crianças, mas tem uma lista de 40, já de pré-selecionados. Alguns vão ficar de fora, não vai poder ter choro, né, Tino? Vai ter que enfrentar esse momento com mais batalha para estar numa próxima lista. Bom dia, Fátima, bom dia a todos. Estou falando aqui no Paxim, porque a gente está passando de completa, tem jornalistas, estão falando ali no técnico de todas, no técnico de todas, no técnico de todas. Não, o Tino Marcos acaba de ser divulgado, em relação a ser os 23 convocados dessa lista aí, né, Fátima? Tem a ser divulgada para a Copa América. A seleção que vai à Copa América terá 7 jogadores com idade olímpica, portanto, até 23 anos, poderão participar das nas empilhas e vários jogadores, 7 jogadores do futebol brasileiro. Então, o Duque, ele tem essas duas frentes, né, preparar o time na Copa América para as eliminatórias também, mas também olhando para as Olimpíadas e trazendo a saída da tarde. Vamos à lista? Tá, preparado. É a seguinte, os goleiros são Alisson, Diego Alves e Ederson, goleiro do Benfica, esses são os jogadores olímpicos. Os zagueiros, Miranda, Gil, Marquinhos, outros jogadores da idade olímpica, e também com idade olímpica, e pela primeira vez na seleção principal, Rodrigo Carvalho, jogador de São Paulo. Os laterais, Daniel Alves, Felipe Luiz, o Fahim, outro com idade olímpica, e o Douglas Santos, também jogador até 23 anos. Ele é do Atlético-Miliano. Para o meio de campo, Luiz Gustavo, Elias, Renato Augusto, Felipe Continho, Lucas Lima, o Lilian, Casimir, do Real Madrid, pela primeira vez chamado jogador de língua, e Rafinha, do Barcelona, jogador olímpico, o Douglas Costa, e para o ataque, o Gabingol, o Hulk e o Ricardo Oliveira. A gente pode agora fazer a pergunta? Quando estamos ao vivo aqui, uma pergunta para o Dunga. Dunga, a seleção tem a meta de fazer uma bela Copa América, mas tem também logo as Olimpíadas depois, e também tem o compromisso com a classificação importantíssima, a classificação para a Copa do Número de 2018. Dá para dizer que essa lista foca direto na Copa América, mas também olha para os dois lados, quer dizer, olha para a formação, a consolidação de um time para as eliminatórias, e a formação também de um time para as Olimpíadas. Bom dia. Bom dia. Sem dúvida. Agora, o foco é a Copa América, né, que é a primeira competição, mas a gente tem que aproveitar, todo instante aqui, não tem muito tempo em treinamento, e estamos juntos, principalmente, né, nessa Copa América. O foco principal, nunca deixei de falar, que é a Copa do Mundo, mas antes de chegar à Copa do Mundo, nós temos a Copa América, temos a... a eliminatória e as Olimpíadas, mas temos que dar passo a passo. O primeiro passo é a Copa América, então a gente tem que viver esse momento intensamente, a gente não pode... Tem-se uma programação, né, com essas competições, mas a gente não pode passar isso para o jogador, não pode passar isso para o público, né, a gente tem que viver o presente, e o presente é a Copa América, então a gente tem que ir para competir na Copa América. E, portanto, o técnico Dunga falando ao ouvir, porque eu me conto com a gente, ontem também foi um dia importante para o futebol brasileiro, acho que os times aí decidiram a passagem das quartas de final para a taça de liberta a dois, o Corinthians acabou ficando eliminado, pelo caminho do jogo contra o Nacional do Uruguai, empatou em dois a dois em casa, a gente empatou 0x0 na Uruguai, e, portanto, como os uruguais fizeram dois gols na casa do adversário, acabaram ficando nessa vaga para a grande frustração da torcida corintiana, e, portanto, por outro lado, o São Paulo conseguiu a classificação, passando pelo Tomil para o México, venceu, perdeu por 3x1 no primeiro jogo, e ontem por 3x1, que tinha vencido o 4x0, passou, e o Atlético Mineiro também passou para as quartas de final, e ganhou do Racing por 2x1, e, portanto, agora, o Atlético Mineiro e o São Paulo vão se enfrentar. Já sabemos, então, que um brasileiro estará nas semifinais da Liga da Liga. Portanto, dias de importância aqui no esporte e no futebol. O Vigo vai, então, com esse jogo com muito mais animação ainda, né, pelo São Paulo, né, já que teve aí a sua convocação garantida, né? Muito bem lembrado, Rodrigo, que ontem jogou pelo São Paulo, o Elias do Corinthians vai meio frustrado, já fora da Libertadores, mas o Liga do Espada também. Então, vamos olhar que ele já faz um gás danado para poder mostrar que tem muito ainda para a frente. Obrigada, Tino! Obrigado, Tino! Obrigado, Tino! Tô com a Santos do Atlético mais feliz! Mais feliz também! Aqui é grau! Vamos ouvir um pouquinho de música? Tchê e o Tubarão, tudo bem? Tudo bom, faz uma bom dia! Bom dia! Tubarão faz a festa, é o CD que você preparou, convidou um monte de gente, dá todo mundo para anunciar. Isso, tem quatro novidades, e eu chamei uma galera já pesada, já carimbada, para fazer parte desse CD. Vamos chamar o primeiro, então? Vamos lá, bochecha? Vamos lá, bochecha! Vamos dançar, vamos dançar! 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 Vamos dançar! Vamos dançar, vamos dançar! Vamos dançar, vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar, vamos dançar! Vamos dançar, vamos dançar! Vamos dançar, vamos dançar! 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 Vamos! Vamos dançar! 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 A 아침! käntice Vilama Galvão, de Canas, Escola Kaique de Cruzeiro. Neste sábado temos images de Jacarei. Início, de gincana. Competição para chave 1. A principal tarefa, arrecadá-los. A fome não pode ser maior que a população solitária do vale do litoral da Serra dos alegramos leanssicos, de Bragança e Etibaia. O comando fica com Daniel Pasqualinho. concentrados em dinheiro pra sen zobaczyar as suas coisas. Para valdrá-los. Este nadador venceu um adversário chamado Câncer na Tireoide Da dificuldade, cuida a minha combustível Este pai criou seis filhas velocistas Entre elas, vitória O que é isso? O que é isso? Não existe nada mais delicioso que pão Eu também Não existe nada que supere pão Eu também acho que eu viveria assim o dia inteiro Eu tomaria café usando pão Eu tomaria café usando pão Eu tomaria café usando pão Para mim não teria problema Qual o seu preferido daqui? Não é dieta do pão, gente? Vamos inventar um pão Vamos pensar nisso Você toma um pão incrível, é um fermento natural E se esses três daqui são bem Que é uma tendência Vocês estão pensando, descobrindo isso? Se a gente pensar um pouco na história do pão Ele nasceu o pão nada mais ver Porque farinha, água e sal Mais nada Até mesmo porque o fermento A gente pode fazer o fermento E a gente começa a lidar com a questão das bactérias Começa a entender um pouco Que o pão é um alimento vivo Assim como é o, sei lá, o vinho, o queijo Esses produtos todos E a história do pão tem muito a ver com isso Que era ali, deixaram o sol ali, o trigo Com um pouquinho de água Foi crescendo as bolhas Nem só mais de, sei lá O pessoal disse que é mais ou menos do Egito 2600 antes de Cristo Eu acho que começou mais ou menos por aí A fermentação do pão, né? Agora, do interesse deles O Gilbó, de repente começar a preparar um pão em casa Manual Eu sempre gostei do pão Sempre foi um homem também E eu comecei a trabalhar com pão A pesquisar, a xeretar 20 anos atrás E a fermentação natural Eu descobri uns 10, 12 anos E aí eu me enganquei, né? Esse é o jeito mais antigo de fazer pão Como ele é demorado Eu posso cortar que eu comecei a cortar um Integral Integral Às vezes esse é o de polenta Polenta? Vamos comer, gente Mas explica aí Quanto tempo de fermentação para fazer pão? Fazer pão Preparar uns 6 horas que a gente faz pão 6 horas Então Fora o tempo do fermento, né? Fora o tempo do fermento Preparar o fermento Como é o processo de louco mais Pô, temos pessoas que passaram a botar fermentos mais velozes, mais rápido Todo mundo tinha pressa Pois é, mentira Desculpa a ignorância O fermento mais usado é um fermento químico, é isso? É um fermento, ele é teológico também Só que ele é industrial Mostra ali, né? Olha ali Esse aqui é um fermento, ele tem 6 anos A gente estava falando de criança, de bebê Esse aqui é um bebê também, né? 6 anos? 6 anos Ele tem 7 anos Eu estou alimentando e ele continua em frente Esse aqui Que a gente conhece Ah, esse é o que a gente compra A partir de um fundo desse fermento aqui Você faz isso aqui industrialmente Mas aqui você tem milhares de coisas diferentes Nem se você botou o quê? Porque eu vi um que você botava abacaxi para fermentar com a água Minha receita começa com o suco de abacaxi e faz integral Mistura e deixa no ar Aí os bichinhos todos que estão circulando por aí Começam a ser alimentados pela mistura E começa a produzir gás Essas bolinhas aqui são bolinhas de gás Olha, a gente tem vários pegadinhos Você corta pão Se eu já tinha arrancado o mendinho, é muito tempo Pode provar Esse é de polenta E esse pão aqui ele é bem casturo Pode chegar mais comenta Pode, senão é de problema Uma coisa interessante também Está voltando, né? A questão de usar a farinha integral também De deixar de não ser somente o brigo branco Porque o brigo branco realmente não tem nutrientes Então os pães que aqui, por exemplo A gente tem um pão com fachada Uma coisa que o Luiz estava fazendo muito bem É essa questão de saber como equilibrar o trigo A farinha integral com a farinha branca Porque se for muita integral também não cresce Não dá de crescer, né? A farinha integral com a farinha Ele fica aerado por eles Mas tem mais sabor Mais fibra E aí você começou a produzir isso Mas você produz pra você? Você produz industrialmente? Não é industrialmente não Mas você produz pra vento? Eu uso a informação Eu aprendo e conto com as pessoas Eu fiz isso no blog, faço isso no social Eu fiz um livro Eu fiz um segundo livro Ah, eu vou trabalhar Olha só que legal Oi, pode cortar Corta, Juliana Pode cortar Eu vou até cortar um pouquinho Quem é com o ar de neve, por favor? Tom, o ar de neve Muito bonito Muito legal O engraçado Quando a gente está cultivando O fermento Eu já tentei fazer O fermento em casa Várias vezes Lá para o terceiro, quarto dia Aí acaba morrendo E a gente fica assim Uma lua deprimida Se não der certo Não deu certo E começa do zero Então tem como Não precisa do processo Você fazer o iogurte em casa também Exatamente, né? Com queijo Que estão na formação do queijo Que também tem ali Gente, antes de a Juliana Terminar com todos os prédios Olha só Deixa eu mostrar aqui Pra gente tem muito tipo De pão diferente Assim E regionais Porque você é mineiro Já tem que ter Um censo de pão de queijo Eles vão fazer pássameira Pássameira Olha só Vamos começar com o pão de queijo Então O pão de queijo É a origem A data de origem É o pão de queijo Mas o pessoal diz Que nasceu Nas fazendas interior de São Paulo Ou interior de Minas Aquelas fazendas E tem o polvilho O polvilho é bem nosso É o Landiópia Então a gente Quando vai Para a gente Eu uma vez Eu uma vez Eu fiz uma Serenade religiosa E eu fiquei fã De paisagens Isso Exatamente O diferenciado É o polvilho Ele não tem fermento Só faria Dizem que a história Do polvilho Pelo que eu sei É o seguinte Se eu tiver errado Luiz me corrija Por favor Que os judeus Na época Foram fugir E não deu tempo De fazer fermentação Completar a fermentação Porque levaram Do pão E não fermentou E disso nasceu O polvilho Mas Eu tenho errado Do pão Eu estou Tá bom? Delícia Hum Eu ia soar Então a gente Outra publicação De milho Obrigada Essa aqui Eu vou Já ouvi Aquela Proinha Que tem A época A gente Adora Essa Tem gente Que não gosta Tanto As cutanas De Minas Tem muito Esse tipo De pão O pão De sal É Apesar De ir Para a linha Francesa É A gente Ela fala É É É É É É É É É Uma coisa Bem brasileira Porque na França Não tem esses pãezinhos Não Nesse pãozinho 50 gramas É uma coisa Bem brasileira O interessante É que tem toda Uma cultura Se a gente Vai Para São Paulo Principalmente Dos chabelos Tipo Como fazer O pão na chapa O pão no sal Por exemplo Eu posso cortar E tirar um pedaço Com a mão Nessa Assim Não Claro É E tem muita gente Comissão do risco Com o fato Acho que não tem A mesma graça Não tem Racional Deus te dá Uma graça É É É É Olha E fala Uma coisa Esse que a gente Chama com o francês A verdade Os franceses São mais Mais Essa É É O investidor É o seguinte Aqui no Brasil No tempo Oial As farinhas O trigo Era uma Coínis Ou não tinha Muito O pão era escuro E as pessoas Que viajavam Gostariam de comer pães Como os da França E começaram a desenvolver o pão Farinha branca Mais branquinho Ao estilo francês Mas não tem nada Não tem nada a ver Se você procurar França Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Essa massa É saindo do Brasil Para a França Vamos voltar aqui Para a Cuca A Cuca tem muito No sul do Brasil Aquelas colônias Aquela cidade De colonização Alemã Gramado Gramado Comeróis Toda essa região A Cuca Eles jogam Como se fosse Uma espécie Uma farofa doce Por cima Tem algumas putas Até mais recheadas Com maçã Mas tem essa característica De colocar Essa farofa doce Por cima É muito de festa É um bolo Especial Na verdade Lembra um bolo Olhando assim É Eu pensei Um bolo É Ele é feito Com fermento biológico Enquanto a maioria Dos bolos É feito Com fermento químico A Cuca É feita Com fermento biológico E aquele fermento Que a gente está vendo Ali Que pode ser Ou em pó Ou o outro Ali Esse já é um tipo De pó Diferentemente desses outros Que a gente não come Pó na refeição Porque no Brasil Em outros lugares É comum Você pôr jantar Você está comendo O que é agora Juliana? Gente, olha É coincidência Toda vez que ela me chama Eu estou com a boca cheia Eu parei um pouco Não sei Se eu sentava uma puta Eu tive que provar uma puta Também Dá uma delícia Muito bom Agora Olha só Tem coisa mais gostosa Que você chegar No final de semana E a mesa Só ter um pãozinho Já não dá uma sensação Que você está Conchegada Em casa Muito bom Os italianos Daquele que eles chamam De escarpeta Que é sempre ter um pãozinho Para poder limpar Aquele molhinho É Molhinho de tomate O meu nome O meu nome Marcelino é italiano Eu tenho esse costume Minha esposa Briga comigo Para jantar no restaurante Eu peço um pãozinho Para poder limpar O finalzinho É É É É É É É Uma característica interessante Esse funciona Que legal Você pode Comer comida Com o próprio pão Com o próprio pão Esse aqui é mais Esse é o outro, né? Esse é o outro, né? Pra gente abrir, né? Vou até tentar abrir. Tem um clipe aí da Juliana, é isso? Pra eu mostrar? Deixa eu ver. Será que é com o livro, Jefferson? A aula de quê? Deixa eu ver. Não sei, Juliana. Ai, porque depois estão de pão. Tá tirando com a mulher. Ah, agora eu me lembro. Isso aí é o quê, Juliana? É aula de quê? Ai, gente, não pode mostrar aí. É aula de quê? Não, a gente deixa as minhas filmadas, entendeu? Depois a gente chega no programa e vê assim. É o Justin? É o Justin, né? Ah, o Justin é mais conhecido aqui na aula aqui. Justin. Justin já me fez dançar mais cedo. Que ótimo! Então, a hora é o seguinte. A gente... A gente adora ver as divas, as lindas, maravilhosas dançando, né? Beyoncé, Jennifer Lopez. Todas essas coreografias que a gente vê em clipe. E aí, um belo dia, eu tava comentando com alguém que eu adorava. Eu não gosto de pop. Eu gosto de tudo que é música. Aí, tem um professor, o Justin, ele tem umas coreografias. É super divertida a aula aí. Chamei mais amiga, chamei o Justin e a gente montou essa turminha cada um sábado. E tem dia que a gente inventa coreografia. Tem dia que a gente inventa coreografia, tem dia que a gente inventa as coreografias prontas. Mas, é uma delícia. A gente toma uma hora e meia dançando. Pô, tá, você vai dançar e tal pra dar pra vocês. Não vou dançar, né? O que você vai cantar pra gente? Tomarão e você juntos no quê? Agora, dá pra gente abraçar o pão só de cantinho pra gente continuar aqui. Canta ou não? Pode puxar ele pra ali? Porque as meninas vão dançar em cima do pão, não é justo. Mas assim, a gente joga ali, na hora que é vontade. Aliás, eu já tô cheio de farinha. Viu? Vocês me falaram que eu tava farinha, meu amor, eu já tô toda marinhada também. Muito obrigada, muito obrigada, Luiz. Torei nossa conversa. Vamos plantar então, Tuzinho? Tô falando aqui, gastando um pouquinho que a gente comeu. Vou levantar, vou levantar ainda. Vai sempre, sem limitação, nem na brilhão da cena. Saia, bichinho de creme. Problema pra um, não é problema. Sua escolha, o teu marão é a solução. Pelo amor de Deus. Acaba não mudão, acaba não mudão. Deixa eu tá tendo assim, vocalize o cabalete no chão. Acaba não mudão, acaba não mudão. Deixa eu tá tendo assim, pra velho, verão aquecer no chão. Deixa eu tá tendo assim, pra velho, verão aquecer no chão. Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ele serve muito para a lembrete. Ele é super bom. Vamos ver uma cena mais. Vamos lá. Você sai a partir de geral. Ele foi assim. Ele saiu. Foi você mesmo? Você sabe o meu pai? Você sabe o que você fez em casa? Você sabe o que você fez em casa? Você tem que levar duas vezes a água? Não, não é? Não é verdade. A gente fez essa cena. Eu acho que as pessoas, o público de Cadeira, já sabem que a gente grava várias vezes em lugares diferentes. Então, eu gravei a sequência chegando na casa da Dorinha, que é a Samanta, no estúdio, em casa da minha irmã. No estúdio. Eu chegando pela mulher, a gente falou, a irmã, a irmã, a irmã, a irmã, a irmã, o inferno, os tomes colágenos. E gravei na cidade cenográfica depois. Então, eu tomei dois baldes de água suja num dia só. E, na verdade, três. Porque a arte também precisava testar se o tom da água ia imprimir sujeira. Olha só o que a gente tem em Patácio. Ah, que especial! A gente fez um teste no estúdio. Depois, eu dei uma olhada em cena e depois gravei na cidade cenográfica. Não, e agora, na hora de gravar, a gente tem que ensaiar, gravar e parar na hora do balde de água. Então, a Marina fazia. Ok, gravando. Fazíamos a cena. Chegava na hora de jogar o balde. Ok, corta. Vamos trocar de lente. Vou botar uma lente para nós fechar. E fomos fazendo assim até a hora do plano, do selo que o diretor queria. Agora vai. E ela jogou por volta. Nossa! Elisa estava com todo ódio do lado. Mas eu acho que ela é uma menina em cima. E aí, ela convida com toda a história da novela. Convida com a história dela sua. Porque ela sabia que ela foi descarregada. Eu acho que a arte da velha e da personagem da Marina estava super ambichadora de Ah, eu não queria jogar assim com essa violência. Eu falei, Marina, mas a Elisa, ela é uma menina turroninha. É, agressiva, invocada. Invocada no começo da novela. Então, não tem a ver com ela. Nesse momento que o sangue sobe, você pende um pouco. É, ela deu como garanta totalmente de marca. E volta a vender flor lá, né? E aí, ela tem que ser mais ativa. Bom, olha só. Vamos dar uma olhada. Hoje é o terceiro dia da Tocha, né? Vamos ver que lugar. Ah, hoje não temos imagem da Tocha? Ah, que pena. Olha só. A Tocha está circulando com Goiás. Está na cidade de Goiás. E a gente vai continuar acompanhando esse trajeto aí, esse rejeitamento. Com a filha de rejeitamento, sempre na sexta-feira, amanhã, vamos estar aqui a cantora Planeta da Mata, o ator Marcelo Antônio. Eles vão conversar com a gente sobre a adotação. Como é que a chegada de novos filhos pode mudar a vida de quem adota? Você adotou os seus filhos? Então, entra no nosso site, no encontro, lá no Jejô. Manda foto da sua família para a gente. A gente pode até aparecer com o programa amanhã, né? E com falar em filhos, a gente vai contar a história de um cabral que teve quinto hoje. Como você se sentiria se o destino te mandasse cinco bebês de uma vez só? E mais, já pensou em o que você vai comprar de presente para o Dia das Mães? O encontro tem uma dica clássica. Rosas, eu espero vocês logo depois do bem-estar. Queria agradecer a Juliana, tudozinha. Então, Jejô. Laia, obrigada. 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 Tubarão, obrigada. Vamos encerrar, cantar, vamos, Jejô. Vamos, vamos, vamos. Vamos, gente. Vamos, vamos. Levanta todo mundo para a gente dançar agora, vai ver o parê. Não sei nada, porque era sem brasa, sou eu, assim sempre sei que era. Futebol sem bola, viu, viu, cê vai joga, sou eu, assim sempre sei você. Não quer que tem que ser assim, se o meu perigo não devia, eu te quero hoje. É o livro das mulheres, hein, o livro das mamães. Não vou repalar que é em mim, a voz é grande, não seja assim como mim. Não vou repalar que é em mim, a voz é grande, não seja assim como mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.